É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Uma morte terrível, tá ligado? Cara, o Harry fica com uma cara, caralho, eu devia ter ficado na casa do meu filho. Nossa, acho que qualquer coisa é melhor do que ficar na casa do tio lá, que ele tinha muito cuzão, mano. Nossa, é muito cuzão, você é louco. A vida do Harry era sinistra e horrível, né? Você é louco, os caras abusavam dele, era uma vida de cão. E é porque tem todo um esquema da inveja dos pais dele, da mãe, era toda uma questão familiar também. Mas os caras odeiam magia, né? Mas eles sabiam que os caras eram bruxos? Então, a tia do Harry, a Petunia, ela era irmã da mãe do Harry. Aí a Lilian, né? Que aí a tia não vai pra Hogwarts e a irmã vai. Aí rola aquela inveja. E o negócio é louco. Eu queria ser bruxo. Cara, quando o Harry Potter lançou, foi uma febre assim, ingolável, assim. Foi tipo o Senhor dos Anéis, assim. Ou Matrix. Ah, com certeza. E assim, Harry Potter, eu acho que é uma coisa que ficou muito, cara. Eu fico surpreendido por hoje, no topo dos 20 óbvios, tá?